Fala galera, aqui é o Vitor do canal Cortexpert E se você quer saber como ganhar dinheiro no Youtube sem nem precisar aparecer Confere o primeiro link na descrição E não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos Tamo junto Tem uma pergunta aqui que Ias Vitor fez Se perguntando se você já ficou com a Isa Dias Já Já ficou? Já É, aqui a pergunta aqui foi bombástica né Ele namora, não, ele só fica Tem uma galera que advoga pra ele aí também Já ficou com ela? Já Quantas vezes? Algumas Tá namorando? Não Não tem nada sério Não Então as menininhas que quiser, o Giliard está chamando na arroba Giliard Underline Santos Underline Underline Que o menino está passando o rodo, é o famoso rodo né Onde pinga água ele já está passando o rodo É isso né Tá treinando pra trabalhar no IML né Já foi no baile da Marconi? Perguntaram aqui também Só no Elipa No Elipa? E gosta dos bailão? Ah, só fui uma vez mesmo Curtiu? Sim Iria de novo? Ah, não sei Porque tipo, tem bastante pessoa na minha maldade né E minha mãe não deixa É, tem que tomar cuidado pros lugares que você vai É, e não é só sua mãe Você já tem que estar ligado nisso aí também É, a mulher que é É, a mulher que é uma mulher Não, quando eu fui eu tinha tipo 30 mil E eu fui de toca Aí ninguém me viu Aí passou despercebido Agora eu tô com quase 400 né E é a tua coisa É, 400 Mas os que você perdeu e não seguiu de volta É, mano É Se colocar os dois insta Mas esse é quase uma milha mano Tchau 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 Tchau